Olha só, Lip Blocks, o Bambam tá comendo uma macarronada. É, e se a gente roubar a comida dele, vai dar ruim, cara. É, vai dar ruim. Se você ver, tem outros monstros. Tem o Yellow Bambam, que é o monstro amarelo. Só que na versão Bambam... Nossa, é uma mistura, né? É uma mistura. Tem esse ferrão aqui. Tem também o Opila, Opila Bird, né? Tá comendo aqui essa macarronada. Esse aqui é o laranja Opila Bird, é o laranja do Ray-Bom Friends misturado com... Nossa, mistura com laranja, né? Isso. E aqui é a Bambalena. E também tem o Hug Jumbo. Hug Jumbo, Jumbo Josh. Jumbo Josh. Que é o conhecido do Gart of Bambam. Também o Capitão Fiddles. Blue Jumbo. E, véi, a gente tem que tentar sair desse lugar maluco. Então vamos fazer o seguinte. A gente começa aqui nessa parte, né, Lip Blocks? Isso. Aqui é a parte meio que da creche, né? Aqui é a safe, na verdade. Esse lugar aqui a gente fica bem protegido, cara, desses monstros. É, então. E também tem Morps, né, Lip Blocks? Tem. Se você olhar aí, ó, dá pra gente comprar. Mas será que a gente, se a gente comprar, a gente vira os monstros? Então, eu não sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou comprar o Bambam, que tá 400 Robux. E vamos fazer um teste. Eu achei que ia dar erro aqui. Ah, é a cabeça esse pá, né? Ah, tá. Gostaria de comprar o Raybon Bambam. Vamos só ver aqui. Eu acho que isso aqui é um item que vai lá no inventário. Acho que eu não vou virar. Mas beleza, não tem problema, não. Depois eu... Ah, foi pra loja, então, né, do Roblox? É, foi pra minha loja do Roblox. Mas tudo bem, não tem problema. É, vamos então fazer o que, Lip Blocks? Vamos fazer essa missão aí, ó. Se você for perceber, tem 10 comida pra gente pegar. Ah, a gente tem que pegar essas macarronadas aqui, né? Isso, 10. Só que se tu for perceber aqui, ó. Vem ver. Aqui no shopping, ó, na loja. A gente tem alguns itens que a gente pode usar a nosso favor. Ah, verdade. A nosso favor e também usar nos monstros. Aqui tem uma arma, uma bazuca. Ah, tem uma lanterna. Tem essa arma de gelo. Tem uma bazuca. Nossa, muito, hein? Poção de velocidade e armadilha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar uma armadilha aqui, tá? Tá bom? Pra gente testar, né, nos monstros, né? Isso, eu vou testar. Vamos ver se dá pra comprar, né? Porque não tá aparecendo... Ah, que jovem. Ah, a gente precisa de pontos. Ah, então bora fazer esses pontos aí na raça. Vamos lá roubar as comidas. Vamos lá, cadê você? Tô aqui. Já deixa o like, se inscreve no canal, porque tá muito bom. E olha só, tá tudo escuro aqui, Lippe Blocks. Eu acho que eu vou deixar isso aqui, esconder isso aqui, pra não ficar muito poluído o jogo. Bora. Vamos lá. Que bom se você vai roubar a primeira comida de bambam. Tem bastante aí, ó, se você for ver. Vamos roubar primeiro do bambam, que ele já tá aqui. Olha os olhos vermelhos dele. Tá, eu vou deixar... O que você faz pra gente roubar? Cara, o shift corre, né? Pra ir mais rápido. Tá, eu tenho que pegar aqui a comida dele? É. Tem que tentar pegar a comida e sobreviver o máximo de tempo. Vai. Corre. Aperta o shift. Tá. Tu não pode deixar ele te pegar. Meu Deus, ele tá fazendo um barulho horrível. Ele tá vindo. Ó, você ganhou algum emblema, hein? Não vai pra safe zone, porque senão você vai se proteger. Nossa, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Cara, o segredo aí é tentar virar o dia. Será que a gente consegue? Tenta aí. Eu tô tentando, eu tô tentando... Nossa, ele é muito rápido. Rápido, corre. Hum, ele vai te pegar. É que não dá pra te mostrar agora pros inscritos, porque senão vai dar ruim. Eu não... Ó, o segredo é você ficar pegando o labirinto aqui, ó. Isso. Ele fica perdido. Ó, quanto mais tempo o CelluBlox está com a comida, tá aumentando os pontos dele. É que ele limpou ali, não dá pra vocês verem. É, nossa, ficou de dia. Deixa eu mostrar aqui, ó. Acho que já era, né? Aí, ó. 52... Ah, não, ele tá te seguindo ainda. 55 reais eu consegui. Isso, ele tá conseguindo. Ah, ele vai me pegar, ele vai me pegar. Não, 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 Bambam! Ó, faz o seguinte, tu tá... É, agora que eu me toquei. Ah? Você tá correndo e escapando do Bambam? Isso. Se você pegar mais comida, você vai conseguir fazer mais pontos. Porque olha aqui, ó. Um. Então tenta pegar de mais monstros aí. Nossa, mas aí vai ser dois monstros me seguindo. É. O Bambam tá aqui! É, ele vai te pegar. É, a gente vai precisar desses pontos aí pra gente comprar arma. Verdade. Eu tô com 90. Eu achei que podia comprar com Robux. Nossa, o Bambam tá perdido. Eu tô fazendo um Bambam de palhaço. Ah, sala de aula. Ó, consegui 100 reais. Ah, beleza. Eu acho que dá pra comprar alguma arma. Ah, vou pegar a comida do Jumbo Josh. Isso. Só que pra isso eu preciso tentar escapar do Bambam. Vai lá, que eu tô pegando aqui a comida também. Tá bom. Vou pegar aqui a comida do Jumbo Josh. Boa. Peguei. Meu Deus. Agora são dois monstros me seguindo. Bambam e Jumbo Josh. E você, Leap Blox? Vou pegar a do Blue Jumbo aqui também. Eu peguei a comida do Huggy Wuggy. Meu Deus, o Jumbo Josh tá vindo atrás de mim. Consegui mais um emblema, Leap Blox. Beleza. Nossa, o Bambam ainda não conseguiu me pegar. Ele aí tá muito bravo. Tenta fazer essa missão, ó. Rouba as outras comidas. Nossa, é difícil, hein? Aí, ó. Mais um aqui. Mais um. Três, quatro. Nossa, será que ele vai sobreviver desses quatro monstros? Eu não sei, Leap Blox. Tá difícil. Nossa, tem aqui. Tem a parte do Pila Bird. O Huggy Wuggy me pegou, velho. Sério? Eu ainda não fui pego. Tô conseguindo correr bastante. Cadê outro monstro? Parece que você bateu essa missão aí. Calma, eu tô procurando. Eu não sei onde tá o outro monstro. Ah, ali, a Bambalena. Ali, a Bambalena. Mas próxima vítima. Rouba a comida da Bambalena. Só que problema é que tem muito monstro aqui atrás de mim. O outro é mais rápido. Bambalena, venha. Vai ser a quinta comida. Opa, tem mais um aqui. Nossa, a Bambalena vai ficar muito brava. Cara, se você olhar pra trás, vai dar ruim, hein? Não. 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 Caramba, quanto monstro. Não, não, não. A creche inteira tá atrás de você. Olha o Jubujosh aí, cuidado. Jubujosh. Nossa, olha isso. Uma legião de monstros atrás do Cellu Blox. Meu Deus. Corre. Vocês já conseguiram fazer aí, pegar dez comidas. Nossa, o outro é mais rápido. É, esse aí é mais rápido. Nossa, olha o jumpscare dele. Nossa, mas eu consegui muito dinheiro, o Leap Blox. Será que dá pra comprar alguma arma? Dá, com certeza. Eu tô com 224 reais. Peraí que eu tô chegando aí. 224 reais, eu vou comprar o quê? Eu acho que eu vou comprar... Nossa, eu não consigo comprar a bazuca ainda, o Leap Blox. É, vai ter que fazer mais... Mas vamos ver aqui. Nossa, é mil reais isso aqui. 150. A lanterna não é útil. Eu acho que eu vou comprar velocidade pra me fazer mais dinheiro. Porque se eu comprar velocidade, eu vou conseguir correr mais e vou conseguir roubar mais as poções. Isso aqui é um pulo. Também eu acho que eu vou comprar um pulo, que é importante pra gente pular no jogo. E essa aqui é a poção de invencibilidade, né? É, fica invisível. É, isso aqui eu não vou comprar não. Eu vou comprar armadilha. Isso aí é bom pra atrasar eles. Isso, eu vou comprar armadilha. Aqui, ó, se você for perceber, ó, 100 pontos, 500. Aqui você compra pontos pra comprar a arma lá. Mas vamos na raça mesmo, porque, ó... Ah, verdade, aqui a gente consegue comprar com Robux. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar as armas, né? Na verdade, eu vou tentar pegar a arma que tá aqui, ó, na Shopping. É 500 reais. Eu vou pegar na raça. Eu vou tentar pegar na raça. Se eu não conseguir, eu vou comprar em Robux, né, Lipton? Isso. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Como funciona essa poção? Se eu usar, já era? Acho que... Eu não sei se tu apertar ali, já vai. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar só depois. É, aperta quando tiver um... Eu vou pegar aqui do Laranjo Pila. A comidinha. Ele vai ficar muito bravo comigo. Me desculpe. Corre, corre. Peguei e vamos correr. Como que é? Como corre? Aperta o... Aperta aí, o... Ah, em tu... Ah, apertou. Ah, tá. Ah, tu ficou... Cara, é muito apelão. Eu acho que tu consegue bater aí os 10... As 10 comidas se tu fizer isso. Será? Mas tá muito escuro. Tá difícil. Vem com calma. Ih, acabou. Ih... Ah, eu gastei. Eu não sabia que gastava. Nossa, parece que aí tu fica mais lento. Ou não? Bom que eu já tenho 101 reais ali, ó. Tá subindo mais dinheiro pra mim. Aqui é o quê? É um pulo alto, né? Um pulo alto? É. Ah, tá. É isso mesmo. Ah, que pulo tosco. Eu achei que o pulo era bem mais alto. Esse é o pulo? Estranho, né? E se você entrar aí no parquinho, acontece alguma coisa? Agora não dá pra me ver porque o outro tá vindo. Ah, ele tá vindo aí atrás. Aí, ó. Eu vou tacar uma armadilha aqui, ó. E se tu subir aí em cima do parque? Não dá, não dá, não dá. Ai, peguei a comida do Pila Bird! Corre, corre. Não! É vidro aqui! É vidro? É vidro. Não, meu Deus! Me desculpe! Ai, quase! Vai, vai. Isso. Nossa! Ó, ficou de dia, hein? Ah, tem uma armadilha que você deixou ali. É, foi eu que joguei ali. Ih, eles se perderam. Então aproveita. Aproveitou com quase 200 reais. Ah, não, 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 não. O outro é muito rápido. É o Capitão Fiddles. Capitão Fiddles. Ah, o Pila Bird também tá aqui atrás de mim. Eu não posso correr em campo aberto. O segredo, ó, pra você estar ganhando muito dinheiro, corre em zigue-zague, desviando. É isso mesmo. Ah, me pegou. Nossa, me pegou. Você conseguiu algum dinheiro, LipBlock? Eu consegui um pouquinho. Mas é o seguinte, ó. Sabe o que a gente pode fazer? Ah. É mais fácil você comprar logo aí com Robux aqui, ó. E comprar a velocidade pra gente bater aqui, ó, os 10. Porque na raça eu acho que vai ser difícil você conseguir. Se eu pegar os 10, o que acontece? Sem aí? Os 10, então. É isso que eu quero saber. Não, mas pra comprar velocidade é fácil. Ah, então de boa. Não precisa nem gastar. Eu tenho. Então o que importa é velocidade. Tu precisa de velocidade. Então vamos pegar bastante velocidade aqui, ó. Vou gastar meu dinheiro todo. Ah, não deu pra comprar mais. Beleza, tá bom. Tenho 3 velocidades. Ó, eu não consigo pegar isso aqui. E eu acho que eu vou pegar a lanterna também. Ah, pra ir pra noite, né? Isso, porque fica de noite e eu não consigo enxergar. Olha, tem uns negócios aqui, ó. O que é isso? Tem a cabeça do Blue. O que é isso aqui? Será que é pra usar? É, eu não sei se é pra usar. Nossa, muito caro. Muito caro. Muito caro. Ô, desenvolvedor. Tá pelando no dinheiro, hein? Vamos tentar, vai. Eu vou pegar a comida primeiro do Opila. Isso. Opila laranja. Eu vou pegar da Bambalena também. Nossa, ele já tá vindo atrás de mim. Já. E segue muito rápido. Nossa. Eu tô ali correndo. Eu vou tomar na hora que precisar. Peguei mais um. Vou tomar, velho. Tá. Aí, tomei. Tem que tomar na hora estratégica. É isso, não desperdiça. Porque senão você nunca vai bater os 10 ali pra gente ver o que que acontece. Os 10 eu acho que eu não vou conseguir bater não, hein? Parece ser difícil. Será? É, pode ser. Eu acho que é difícil, cara. Então aí, ó. Já tá com 6, ó. Tô com 6. É que beleza. Ele tá com a poção, né? É, mas o monstro tá perto de mim. É, precisa achar os outros monstros. Onde tá os outros monstros? Acho que tá pro lado direito. É, eu sei. Eu tô tentando correr o máximo aqui deles. Ah, ali tem um rosa ali também. Cadê? Ah, não, não. É o parquinho. É o parquinho. Ah, eu acho que tá lá no fundo. Tá vendo? Olha o Opila aí dentro. Só que o Renha sai daí, né? Putz. Ali, a porta esquerda. Corre. Onde? Ali. Isso. Minha nossa. Tá de noite, tá de noite. Tá de lado errado mesmo. É a sorte que tu tem isso aí. É a minha última. É a última coisa. Ó, 8, 9, 10. Faltam 3 monstros, rapaziada. Pra ele conseguir ver o que acontece aí se pegar esse restante de comida. Tô perdido aqui. Ah, acho que tem mais um ali, ó. Mais um monstro ali. Só que vai acabar a minha poção. Não vou conseguir pegar. Eu tô aqui, ó. Não dá pra correr com a lanterna, né? Não dá. É um outro monstro esse aqui? É. É o Capitão Fiddles. Pega aí. 8. Não vou conseguir pegar todos, não. Acabou a minha velocidade. Acabou? Acabou. Cadê todos? Cadê todos? Eu tô vendo mais um lá, ó, no fundo. Tá vendo aqui, ó? Os dois aqui, ó. Esse e esse. Eu vou tentar, mas o Capitão Fiddles é muito rápido. Eu acho que ele é mais rápido, né? Ele tá lá atrás. Bora, bora. Ai, 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 ai. Estão muito perto de mim. Cadê? Ah, tem um outro ali, né? Aqui é a água. Não vai ter água, não. Vai ficar lento, parece. É. O Capitão Fiddles tá muito na minha cola. Nossa, vai faltar um, Leap Blocks. Nossa, um. Cadê esse? Acho que tá ali, né? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Nossa, eu acho que você... A gente vai conseguir, rapaziada. Será que eu vou conseguir? Nossa. Ah, não. Eles tão vindo. Eu tô escutando barulho. Se eu tivesse a última poção aqui, eu ia conseguir. Não, vai dar. Ai, 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 ai. Consegui. Boa. Dez. Peguei as dez. Eu acho que a gente ganha mais dinheiro, Leap Blocks. Sério? Tá vendo? O dinheiro tá subindo mais rápido, olha lá. Ah, pode crer. Só que também tem dez monstros seguindo o Celo Blocks. E o Renk não tem poção, né? Não tem poção. Ele vai me pegar. É, o Hugwug eu acho que vai pegar. Mas pelo menos eu consegui pegar as dez comidinhas. É, a gente viu pra que serve, né? É. Nosso bambanho é o mais lento de todos. Ó, tô segurando bastante. Será que eu consigo fazer trezentos reais? Vê. Nossa, véi. Ó, eu desafio vocês a pegar dez comidinhas. Vocês farmam dinheiro, é de graça. Aí vocês compram a velocidade e tentam pegar as dez, tá bom? Até agora eu tô segurando. O meu objetivo é tentar chegar aos trezentos reais. É, eu tô correndo aqui dos monstros também. É, tu pegou quantos? Eu peguei seis pratos. Seis pratos? Nossa. Vamos lá, vamos lá. Falta pouco pra me bater os trezentos reais. É que são muito monstros. Se eu bater trezentos reais, tá GG. Ai, 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 ai. Tá uma legião de monstros ali. A creche inteira, véi. É. E até o Rainbow Friends misturado aqui. Ficou de dia, não vou precisar mais da lanterna. O problema é que os monstros estão mais rápidos, parece. Então, o objetivo dessa missão aí de pegar dez pratos de comida é que aumenta mais rápido, né? É, olha lá, tô com trezentos reais, consegui bater minha meta. Só que lembrando que a bazuca custa quinhentos reais. Será que eu vou conseguir segurar os quinhentos reais? O que tu acha, Leopoldo? Eu acho que sim. Se os inscritos deixar muito like, você vai conseguir. Nossa, véi. Eu não sei se dá tempo de ir na loja, comprar poção e pegar velocidade. Não, se tu entrar lá, você perde os pratos. Ah, eu não sabia disso. É bom saber, hein, galera? Vocês que estão com a comida na mão, vocês não podem entrar na sala de safe. É porque é isso, é sala segura, né? Isso, a sala segura vai te lascar. Nossa, o Jumbo Josh é o que tá mais perto de mim. Só que eles estão longe um pouco. É, eu quero pelo menos quatrocentos reais. Porque aí eu vou e compro com Robux cem reais. Aí eu consigo pegar a bazuca. Verdade. Aí eu não vou gastar tanto dinheiro, entendeu? Mas se der pra pegar os quinhentos reais, melhor, né? Porque eu pego de graça a bazuca. Meu objetivo é pegar de graça, eu não quero gastar. Ah, não. Ah, não. Vai ser pego agora, hein, pelo hielo. Não, 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 não. Eu vou tentar desviar dele aqui. Nossa, o Jumbo Josh e a tropa toda tá vindo atrás de mim. Ah, o segredo é fazer isso, Lip Blocks. É você tentar fazer ele ficar lento. Porque ele bate na parede. Então fazem isso, só que dá certo. Eu vou conseguir os quatrocentos reais. Pô, eu consegui os quatrocentos reais. Eu tô vendo aqui a cambada de monstros te seguindo. É, eu tô vendo aqui, mas eu acho que vai dar F pra mim, hein. Será? Meu objetivo é quinhentos reais, velho. Quinhentos reais. Olha aquela câmera pra trás. Eu tô vendo aqui, ó. Legião de monstros atrás de mim. Eu tô muito pró nesse jogo. É, tá muito pró. Eu nunca fiquei tanto tempo assim com a comida dos monstros. Mas eu percebi que o segredo é você ficar desviando pelos obstáculos. Porque aí eles batem na parede e não conseguem te pegar. Entendeu? Dificulta aí. Ah, tá vendo? Olha a lentidão que tá. Eu acho que eu vou conseguir bater os quinhentos reais, hein. Vai, vai conseguir. Se eu conseguir bater os quinhentos reais, eu vou ficar muito feliz. Esse é um desafio meu e do CeluBlox aí pra vocês, hein. Pegar dez pratos de comidas. Nossa, estão tudo aqui. Dez pratos de comida e tentar fazer quinhentos reais. Esse é o meu objetivo. E deixa nos comentários aí quanto foi o máximo de pontos que vocês fizeram aqui nesse jogo. É. Nossa, qual que será o meu recorde de ponto? É que o meu objetivo é pegar quinhentos reais. Depois eu vou pegar a bazuca que eu vou testar nos monstros. Ah, eu vou pegar de graça. Eu não tô acreditando. Ah, tá ficando de noite de novo. Tá ficando de noite de novo. Já usa a lanterna aí. Já tô com a lanterna. Bem que essa lanterna não ilumina tanta coisa não, hein. Cinco, quatro, três, dois, um. Quinhentos reais! Consegui bater a minha meta de quinhentos. Ai, 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 ai. Você vai te pegar. Pirandinha, cirandinha. Que mentira! Todo mundo me pegou a de upscary de todos. Mas não me interessa. Por quê? Porque eu consegui bater a meta de quinhentos e dezesseis reais. E com isso, Lip Blocks, eu vou conseguir vir aqui no Shopping, ó. Vou comprar a bazuca! A bazuca que eu tanto queria. Tem também um disco voador aqui, né? Vocês estão vendo? E com esse disco voador, a gente pode fazer uma parte dois pra eles, se vocês gostarem. Comprando esse disco voador só pra ver o que acontece. Mas, primeiro, o nosso objetivo é pegar a bazuca. Ó, já gastei meu dinheiro todo. Essa aqui é uma arma de gelo, né? É uma arma de gelo. É uma arma de gelo, isso. Arma de gelo, eu não sei. Deve congelar os monstros. Isso. Talvez eu faça também comprando essa arma de gelo. Os inscritos curtirem bastante esse vídeo. Beleza, eu tô com a bazuca, Lip Blocks. Será que a bala é infinita? Não sei. Esse é o problema. Vamos procurar o monstro primeiro, né? De preferência, o bambam. Cadê o bambam? Tá aqui, ó. O bambam tá aqui? Tá, nesse lado mesmo aqui, ó. Me segue aí. Tá. Por que eu quero o bambam? Porque Gart of Bambam se baseia praticamente no bambam, né? Ele tá aqui, ó. Ah, ele tá aqui, ó. Aqui é o Opila. Opila Bird. Eu vou pegar a comida do bambam. Oxe, cadê a comidinha dele? Acho que tá aí dentro. Tá. Oxe. Ele bugou. Ah, não. Peguei, peguei. Beleza, peguei a comidinha dele. Não, eu vou ficar aqui, porque eu vou atirar nele daqui, ó. Tá, vai. Oxe. Oxe. Pra que serve a bazuca, então? Atravessou ele? Ah. Oxe. Ah, velho. Muito ruim. Não gostei, não. Tu gostou, Lip Blocks? Não, cara. Sabe por que eu não gostei? Porque eu peguei a bazuca e eu dei um tiro e atravessou o corpo do bambam. Testa com o de gelo. Compre aqui, ó. E ao invés de perder tempo com... É, vamos ver o seguinte. Quanto que tá a de gelo? Deixa eu ver. A de gelo tá 450 Robux. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 500 pontos aqui. Isso. Vou gastar sem Robux, né? Mas a gente pelo menos vai testar, hein? É, eu quero testar pra vocês. Tá vendo? Já não valeu a pena. Eu não sei se é um bug, porque o jogo foi desenvolvido aí. E tu atirou no peito dele, rapaz. Atirei no peito dele. Cadê a minha... Ah, tá. Eu não comprei ainda. Eu comprei só os pontos. Vamos comprar agora a arma de gelo. Pronto. Comprei a arma de gelo. Agora vamos congelar quem? O Opila Bird? Se tiver mais próximo de mim, eu vou congelar. Eu vou comprar também. Ah, compra aí. Vou comprar, porque aí se o teu não der certo... Ah, eu fico te olhando. Isso. Pra ver se vai dar certo. Ó, eu vou tentar pegar a Bambalena. A Bambalena tá bem aqui na minha frente, tá vendo? Eu vou atirar nela. Tem o Jumbo Josh também, né? Nossa, tá todos os monstros comendo um do lado do outro. Tá, tô indo aí. Cadê? Onde que ele tá, mais ou menos? Ah, tô vendo. Aqui, ó. Quem que vocês querem que eu pegue? Eu vou tentar ler a mente de vocês. Eu vou pegar do Jumbo Josh, porque ele é bem grande e a chance de errar é pequena. Então eu vou pegar aqui do Jumbo Josh. Peguei do Jumbo Josh. Será que ele vai virar gelo, véi? Tô com a minha arminha aqui também. Olha, já tá vindo já. Ah, gostei. Aí eu gostei. Será que a bazuca funciona? Derrete muito rápido, cara. Derrete muito rápido, mas já perde um tempinho aí. Uhul! É infinitas balas? Não sei. Nossa, que legal. É que é o tempo, né? Pra você correr, né? É. Beleza, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Você também atirou nele? Atirei, mas não... É, só corre quem ainda estiver com o prato. Eu peguei... Redifini no monstro? É, eu acho que eles vão pra lugares diferentes. Hum, entendi. Ele sumiu. Agora tem que ver pra onde que eles estão. É. Mas vamos fazer o seguinte, Lip Blocks. Vamos fazer o seguinte? Vamos. O próximo desafio... Vamos vir aqui na loja aqui, ó. A gente vai fazer um desafio aqui na Safe Zone. E vai ser com vocês inscritos. Vocês gostaram desse jogo? Comente aqui. Eu curti. Eu curti também. Só que eu acho que tem algumas coisas que tem que melhorar. Lógico, né? Mas, se vocês quiserem que a gente pegue o disco voador e faz uma parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários, né, Lip Blocks? E aproveita pra assistir esse vídeo que tá aqui em cima, porque ele tá muito top. E aí